Oi, eu sou a Laila Bergamasco e esse é o Cultural Troops diretamente de Londres. Hoje eu estou indo visitar algumas micro cervejarias. São 70 cervejarias só na cidade, que dá o equivalente a um milhão de barris de cerveja. E eu estou falando assim, de vários estilos, não só das famosas Ales. Tem muita inovação rolando aqui nas cervejarias e por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês o que tem de melhor. Estou aqui na Hackney Brewery, no East London, famoso para o cheiro mais underground, descoladinho. Eles fazem a cerveja aqui nesses arcos, embaixo de linhas de trem. E eu conversei com o dono, que é o John S. Ronin, espero que eu tenha falado certo, e ele me explicou um pouquinho como é que funciona a cervejaria. É até um espaço grande e tem alguns experimentos que eles estão fazendo. Eles têm quatro anos de cervejaria aqui. Ele me deu algumas cervejas para provar, elas ainda estão quentes, quer dizer, em temperatura ambiente aqui de Londres. Vou chegar em casa, colocar na geladeira e experimentar. Vamos ver aí qual que vai ser a Berlê Preview. Tchau. 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 Tchau.